MÚSICA Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Foi, 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 foi da cara preta Pega esta criança que tem medo de dormir Não, 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 não pega ali não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Foi, 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 foi da cara preta Pega esta criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ali não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Foi, 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 foi da cara preta Pega esta criança que tem medo de dormir